No ginásio José Dias de Almeida, o Mangueirinha saiu na frente após cruzamento da esquerda e Tabaldi completou 1 a 0. No segundo tempo, troca de passes e Tabaldi encontrou uma linha para fazer 2 a 0. O Moarama veio com o goleiro linha e Oshita tocou para Alex descontar 2 a 1. Na reta final, o goleiro Lucas lançou de longe e Tabaldi de cabeça mandou para o gol. 3 a 1 Mangueirinha, placar final.